Venha pra Bela Ambiente, todos os móveis do showroom estão à venda e muita coisa bacana, gente. Olha que cozinha diferenciada, olha também este roupeiro e vou dar alguns preços de várias peças pra vocês. Começando por essa Chess, por apenas R$ 6,49 e R$ 90, você encontra também pisos laminados, gente, da Osper, com entrega e instalação no prazo de 24 horas. Olha esse puff que bacana estampado, apenas R$ 1,59 e R$ 90. E este gavetão ao lado, apenas R$ 1,99 e R$ 90. Tem muita coisa bacana, você tem que vir aqui pra conferir, ó. Vem comigo que tem um estofado muito bonito que eu quero mostrar pra vocês. Dá uma olhada, gente. Retrátil, reclinável, enveludo vermelho maravilhoso. Aqui você encontra também papéis de parede nacionais e importados. Sabe onde fica? Na Nossa Senhora Mãe dos Homens, número 476, telefone 2873617. É Bela Ambiente. Vem! Tchau.